Quando eu tiro, aí ela já começa a brincadeira, tá? O que acontece? Ela tá achando que isso aqui é um mega brinquedo. E por que que ela tá achando que isso aqui é um mega brinquedo? Porque a gente dá atenção, né? Sabe de tudo. Sabe de tudo. É isso mesmo. É igual criança, que é o que não tem, o que não pode, não é? A gente acabou de falar lá atrás também. Então, se a gente mostrar pra ela que isso aqui não gera atenção nenhuma, ela começa a parar de querer mexer nisso. Porém, hoje, com a idade que ela já tem e com as experiências que ela já teve, ela sabe que ganha atenção, de qualquer forma. Então a gente precisa partir pra um outro lado também, de corrigir e redirecionar. Então a gente tem que pensar no que, ó. Chama ela lá. Vamos pegar ela aqui. Ela pode subir no sofá normal? Não, só. Ah, tem que ela. Então põe ela, né? Ela sabe descer. Sim. Então, ó. Presta aqui de novo. O que é muito, mega importante pra mostrar pra ela? Né? Calma aí. Mesma coisa que eu fiz na correção 0x do xixi ali, praticamente. Só que eu tenho que pegar o objeto, mostrar pra ela. Mostrar que não pode. Certo? Então, de novo. Olha lá, ó. E não pode mais querer mexer nas pantufas. Se eu faço isso toda vez que ela tenta, eu acabo com isso rapidinho. Mas se às vezes pode, às vezes não pode, ela sempre vai conseguir fazer algumas vezes. Se a comunicação não for a mesma, mesma coisa. Então, tudo que a gente for fazer com ela, todo mundo tem que estar falando a mesma língua. Todo mundo tem que estar passando a mesma mensagem. Se não, esquece. É, tem hora que pra ela ficar em paz, esquece, dá a pantufa. Vocês dão a pantufa pra ela ficar quieta. Olha lá. E por que vocês não vão até ali e pegam um brinquedo pra ela ficar quietinha? Ela não gosta de brinquedo. Ela gosta do que a gente tá querendo. Mas ela gosta do que ela aprendeu a gostar. Que é o mais importante. Porque assim, é muito legal, né? Ela é seletiva. Eu sei que o meu brinquedo tá lá, brinco a hora que eu quiser, eu não quero. Mas isso aqui, sempre quando eu tô mexendo... Eu vou vir mais pra cá. Olha lá. Né? Olha que você gostou do carinho. Mas sempre quando eu tô mexendo, nisso aqui, ela quer pegar. Por quê? Porque não pode. E depois vira correria. Vira brincadeira. Vira gritaria. Vamos, vamos, vamos. Bate aqui. Ah, mano. Né? E aí sempre fica muito mais legal a brincadeira. Faz um favorzinho pra mim. Você pega uns brinquedis, né? Por favor. Acho que o mais é o que ela mais gosta. Pode ser qualquer um até. Não tem grandes problemas. Ela gosta do biscoito, garoto. Ah, não. Não, biscoito, brinquedo. O brinquedo, o briscoito. E aí, uma outra coisa que é mega importante. Esses brinquedinhos ficam lá paradinhos, né? Neutros lá, não é? E a sandália, o sapato, qualquer coisa que seja, o pantufa, tá sempre movimentando, não é? Eles sempre vão querer o que se movimenta mais. Porque é mais legal. Porque gera mais interação. Né, medrozinha? Ai, por favor, medo que eu tenho. Né? Muito barulho. Medrosa. Ó. Mas enfim. Ela gosta muito desse aqui também porque faz barulho. Tem cheirinho que ele acha interessante. Né? Então, ela tá muito mais ligada nos brinquedos que se movimentam. Então, isso já deu pra ver, não é? É. Que fazem barulho, se movimentam, são gostosos e que chamam a nossa atenção. Ela não vai gostar mais desse aqui do que desse aqui. Ou muito menos aqui e ali. Porque esse aqui fica parado lá no meu espaço, no espaço dela. E ela fala, ó. A hora que eu quiser brincar com isso aqui, eu brinco. E nunca vai brincar. Ela prefere sair pra roubar alguma coisa da casa que não pode. E se divertir. Não é verdade? Então, também tem que tomar muito cuidado com isso. Até mesmo o colchão aqui embaixo seria uma barreira física, não é? Ela não ia conseguir mais entrar aqui e esconder as coisinhas dela, certo? Sim. Porém, eu não tô criando barreira mental. Então, o dia que ela conseguir roubar isso aqui, ela vai roubar e vai esconder aqui. Vai migrando e depois não são mais esses objetos, viram outros objetos. E ensinar realmente a parte mental que não pode pegar esse tipo de coisa, ninguém ensinou. Então, é mega importante chegar pra ela de novo, mostrar tudo um por um. Todas as... O som que você faz nela assim, você dá um cutucão? E presta aqui um pouquinho. Vamos aprender isso aí. O som é importante ou é isso? O som é importante porque daí você associa também. Vem aqui um pouquinho. Não é nada mais... Abre a mãozinha assim, ó. Não é nada mais do que isso. Eu tô tocando. E aí você faz o... Junto. Tá? Porque uma coisa que é muito importante pensar é que assim, ó. Não é pra machucar, não é pra judiar, nem nada. A gente pensa assim, os cachorros eles gostam muito mais de carinho assim, ó. Muito bem. Muito bem. Com energia, com atitude. Mas a gente fica só no superficial, não é? Não é? Você vai falando, ai, que bonitinha, coisa fofa, que isso... Mas o cachorro ele gosta de contato. Muito bem. Gostosona. Bonitona. Tá? Aí, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é... Às vezes, isso aqui, ó. Pra agradar um cachorro é muito mais forte do que só isso aqui. Certo? Porém, a energia que a gente transmite fazendo isso aqui é uma energia legal. Estamos gostando. Parabéns. É isso mesmo. Quando a gente faz um... É uma energia séria. Não gostamos. Desaprovamos essa ação. Concorda? Então, não é força. É a energia que a gente transmite. Deu pra entender a ideia? Faz com ele. Vem aqui pra você sentir. Todo mundo tomando... É. Faz assim com a mãozinha. Faz assim. Faz em mim, que é mais importante do que eu fazer você. E pode fazer. Faz. Entendeu? Você transmite a energia. Certo? Porque... Tem uma brincadeira que eu faço com os meus treinadores da minha equipe. Que é assim. Vocês são treinadores de animais ou um bando de saco de batata? Porque os caras vão fazer a correção nas primeiras vezes, né? Quando eles vão fazer os primeiros cursos comigo. Eles fazem um... Tipo todo mundo... Dá medo. Então, tem que transmitir a energia. Não é só fazer o... No final do pontão. Tem que ser lá e mostrar. Foi uma correção. Você quer uma correção. Certo? E isso aqui, pra tudo. Pé de cadeira. Que ela tenta destruir. Objetos que ela tenta roubar. Olha a beleza. Como ficou. Por causa que ela come os fios. Então... Fio. Exato. Fio. Essa beleza. Tudo. A própria... A própria... Eu mexo de novo. Tá vendo? Vamos pegar ela. Não tem problema. Pegou a torre, eu acho. Volta aqui. Agora não vai poder mais dar essa torre pra ela, hein? Isso. Não pode mais ser brinquedo. Ela tem brinquedos, não tem? Então a gente tem que direcionar a brincadeira pros brinquedos. Certo? Certo? Que isso, linda. Muito bem. Certo? E não é porque eu tô falando aqui de correção, 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 que eu sou o cara do mal. Não. Toda vez que ela acerta, ela também ganha carinho. Parabéns, lindona. Né? Então o que é um acerto aqui? Não querer pegar. Tá pisando em cima das pantufas e não tá querendo pegar. Maravilha. É um baita de um acerto. Muito bem. Porque assim, uma das coisas também que a gente tem analisado já é que ela tem um pouco de receio, ela foge um pouquinho, não é? É porque ela tem medo da gente pegar ela e prender a gente. Porque ela tá acostumada com bronca. Ela tá acostumada com bronca e não correção. E bronca gera medo. Correção gera aprendizado. E eu quero que ela perceba no final do dia que quantas broncas, quantas correções ela tomou, nós somos amigos. Nós somos família. E não precisa ter medo de mim. Então quando eu te chamar, vem aqui, Marie. Eu posso ir até ela? Posso ir até meu doutor? Posso ir até meu dono? Tá? Mas ela pegou alguma coisa? Não. Só entrar aí embaixo e tá de boa. Olha, ó. Tá de boa. Né? Outra coisa que eu ia falar, isso aqui, ó, é legal deixar sempre a amostra. Então vocês podem identificar o lugarzinho das coisas que a Marie já roubou e põe lá no lugarzinho específico. Pra vocês sempre poderem fazer o quê? Porque se sumiu de lá, pego ela, corrige, põe de volta pro lugar. Até ela desencarnar. Junto disso, sempre estimulando ela a brincar com os brinquedos. A gente tem que tomar muito cuidado pra não cair na facilidade. Que é, ah, deixa ela brincar com essa aqui mesmo. Se estragar não tem problema, a próxima viagem a gente pega mais outro. Não é? Então tem que tomar cuidado com isso. Não é porque é um chinelinho de hotel, por exemplo, ou de avião e tudo mais, que pode destruir. Porque a hora que ela pegar uma sandália de vocês mesmo, de uso de vocês, e estragar, pra ela tanto faz. Mas pra vocês não. Não é verdade? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bem, muito bem. Ela viu brincar comigo, ó. Muito bem. Muito bem. Tchau. Tchau. Tchau.